Uma boa tarde para todos, dia dos namorados hoje, então vamos pensar, vamos falar um pouquinho do amor pela química e do amor pelo lixinho, falar um pouco de resíduos hoje, um pouco da visão que a gente tem do ponto de vista da questão de que maneira que a gente pode encarar essa questão de uso de resíduos dentro de uma visão de reciclagem, dentro de uma visão de agricultura verde, vamos dizer assim, dessa forma, parece um pouco piegas dizer dessa forma, mas a ideia, quando a gente pensa um pouquinho sobre resíduos, ela tem muito a ver, muitas vezes se associa a ideia de resíduo com lixo, e assim muitas vezes eu sou chamado como sendo o lixeiro lá da unidade, então no máximo que eu vou ser, vai ser o residuideiro da unidade, vamos dizer dessa forma. Então quando o Daniel veio conversar comigo, falando, não, então o pessoal que faz pós-graduação em química lá no UFSCar e seminário química na agricultura, falei, como é que vai ser isso, como é que eu posso tratar, apesar da minha formação ser em química, mas assim, eu procurei, eu acho que ser um pouquinho mais amplo do que propriamente química, mas assim, um pouco, uma visão um pouco mais abrangente, um pouco mais geral dessa questão dentro da visão da agricultura da Embrapa e como que a gente tem trabalhado lá dentro da nossa empresa. A primeira coisa que eu sempre costumo falar é um termo que é bem batido, ele é chacoalhadão, é muito mal usado às vezes, que é a respeito de sustentabilidade. A gente não pode esquecer que a sustentabilidade, ela é calcada num tripé, um tripé ambiental, um tripé social, outro ambiental e outro econômico. A gente pode dizer que alguma tecnologia, alguma ação, ela é sustentável se ela trabalha em cima desses três. Se tem algum desbalanceado, ele não vai se sustentar de alguma maneira. Não adianta ser econômico e ambiental e esquecer do social. Uma coisa que eu sempre falo, não adianta a gente pensar no ambiental pensando que uma pessoa vai morrer de fome abraçada a uma árvore. Isso não existe. Então, você tem que pensar de alguma maneira que as coisas aconteçam juntas. Essa é uma visão moderna que a gente tem que pensar. Também não pode adiantar só pensar no econômico e fazer com que se destrua toda a natureza ou o trabalhador morra de fome. Então, não adianta. A gente tem que pensar nisso. E isso tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz. Outra coisa também que eu sempre falo, se a gente for olhar do ponto de vista, como que é a lógica do ponto de vista do uso, da questão do uso dos recursos naturais que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas muito na sociedade que hoje nós vivemos. Basicamente, a gente tem uma questão. Se a gente vai utilizar alguma coisa, basicamente o que é mais comum é extrair da natureza, processar, utilizar de alguma maneira, seja qual for, a partir do uso gera-se um resíduo e desse resíduo, muitas vezes, a grande maioria, existe o descarte desse resíduo tratado ou não para a natureza. Isso daí, se vocês forem ver, nesse sentido, por mais que a gente tente utilizar bem, você sempre vai estar descartando alguma coisa. Do ponto de vista do que se espera, a partir do resíduo, processar e reutilizar esse resíduo, com isso, a primeira coisa que acontece, quanto mais você aumentar essa parte de processamento, menos a gente vai ter descarte desse material na natureza. E, da mesma forma, em vez de ficar pensando em extração de recursos naturais, que muitas vezes não são renováveis, quanto mais a gente trabalhar com outras fontes, principalmente que sejam renováveis, menor, então, vai ser a extração desses recursos da natureza. Então, esse é o tipo de visão que a gente tem que sempre tentar aplicar. E tudo isso dentro de uma visão sistêmica. Não adianta olhar um processo por ele só. A gente tem que olhar um processo, como é que ele está inserido dentro de toda uma cadeia, de que forma que ele está inserido dentro da cultura, dentro da sociedade, e assim por diante. E outra coisa também que eu gosto muito de falar, para vocês, com certeza, isso é óbvio, mas diferença de lixo e resíduo. Mas, lixo, gente, lixo é descarte. Lixo, quando a gente pega, olha uma imagem como aquela de lá, do ponto de vista de materiais, existe uma série de materiais que estão ali dentro, mas todos misturados, orgânico, inorgânico, plásticos, geração, material não bem, aqui eu tenho isso daqui, que eu posso utilizar, mas inclusive geração de churume, então, quer dizer, isso daqui eu costumo dizer que é a visão do inferno. Então, a gente não, é o tipo da coisa que não pode pensar. Por outro lado, resíduo, a gente está pensando, os mesmos materiais que estão aqui, eles podem estar separados aqui. E quando a gente faz separação desses materiais, tudo fica muito mais fácil, muito mais barato para que esses materiais sejam reutilizados ou reciclados. Então, essa é a visão que a gente tem que continuar e tem que trabalhar. Existe, do ponto de vista legal, existe uma lei, que é chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei, ela foi instituída em 2010, portanto, ela é relativamente recente. E ela leva em consideração a ideia, justamente, de como tratar resíduos do ponto de vista geral. Ela tem alguns aspectos que são muito interessantes. Primeiro, prevenção e precaução. Ou seja, tudo aquilo, que é a primeira coisa, que a geração de um resíduo potencialmente tóxico, ou que pode trazer algum tipo de problema, tanto para o homem quanto para a natureza, uma empresa, ela é obrigada, antecipadamente, ela tem que se prevenir ou tem que agir previamente para que isso não aconteça, para que não aconteçam problemas de ordem ambiental, social. Então, isso já está colocado desde cara. Portanto, essa lei, ela já tem esse aspecto de policiar das empresas, inclusive as pessoas se policiarem a esse respeito. Estabelece duas figuras interessantes, que é a do poluidor pagador, instituições que poluem mais, vão pagar mais, seja por meio de multas, seja por meio de adicionais mesmo de imposto com relação àquilo, porque a partir do momento que você está gerando uma poluição, você tem que imaginar que alguém vai ter que limpar esse lixo. Então, tem que se pagar, alguém tem que pagar por essa conta. E também, e quem faz benesses, quem trabalha com sistemas de proteção ambiental, também tem o direito de receber legalmente algum tipo de bônus por isso. Um bom exemplo do que acontece são os chamados pagamentos por serviços ambientais, PSAs, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas, por exemplo, pagamento por serviço ambiental, nada mais é, eu tenho uma propriedade agrícola, eu tenho uma nascente na minha propriedade. Nessa nascente, eu estou protegendo ela, eu tinha, por exemplo, naquela área onde está a nascente, então tem que ter 50 metros de raio em torno da nascente de mata protegida. Naquela área, antes eu criava gado, ah, mas agora eu não vou poder mais criar gado, porque vai ser, eu vou cercar aqui de lá, o gado não vai poder mais chegar perto, então, teoricamente, eu não vou conseguir mais produzir economicamente. é possível, né, através de pagamentos por serviços ambientais, algumas instituições fazem isso, né, o melhor exemplo que a gente tem no Brasil hoje de pagamento por serviços ambientais fica no município de Extrema, no sul de Minas Gerais, onde preservação de mata nativa, tanto a Sabesp, desculpa, a Sabesp no estado de São Paulo, como algumas instituições no lado de Minas Gerais, eles pagam para as pessoas preservarem as nascentes, então os agricultores recebem por isso, e é perfeitamente ilícito. O que que acontece? Essa questão da responsabilidade compartilhada é outro ponto importante, né, toda a cadeia é responsável por aquele resíduo, e portanto toda a cadeia é responsável por, de alguma forma, esse resíduo seja tratado ou que seja reciclado. Então, o que significa isso? Se a gente compra uma lâmpada fluorescente como essa daqui, essa lâmpada, quando ela deixar de funcionar, ela vai se tornar um resíduo. Então, o que que acontece? Quem vende a lâmpada, ela é, tem que dar um jeito de, tem que ajudar no tratamento disso. Quem vende a lâmpada, mas quem fabrica também é. Ah, mas quem fabrica, quem vende, não. O consumidor também é responsável por isso. Cada um de nós, quando a gente compra isso daqui, deve ter, hoje quando se fala, por exemplo, levem, né, a bateria do seu celular, tem lá a lojinha que vende o celular, tem lá a caixinha de bateria, né, bonitinha. Olha, coloquem aqui sua bateria, nós fazemos bem ao meio ambiente. Eles não estão fazendo bem nenhum, eles são obrigados, a lei exige isso deles. Por quê? Porque quando você compra a bateria ou o celular, no custo do que você está pagando, já está incluído o custo da reciclagem do tratamento desse daí. Mas isso foi estabelecido através dessa lei. Outra coisa importante que tem nessa lei é a questão do reconhecimento do resíduo como um bem econômico, ou seja, o resíduo não é lixo, o resíduo ele pode se tornar outra coisa que vai se tornar, vai ter um valor econômico, maior ou menor, mas ele tem um valor econômico. E também o apoio, né, adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas, onde a gente se insere dentro da Embrapa e também dentro de uma instituição de ensino e pesquisa, como é o caso da UFSCar. A partir do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, surgiu então o Plano Nacional, que basicamente é como isso vai se operacionalizar, como que a gente vai fazer com que aquela lei se torne realidade. O que que acontece? Dentro desse plano, quem gosta, quem acha interessante essa questão de resíduos e quer se aprimorar um pouco mais, esse Plano Nacional ele é muito bem escrito, então ele faz um levantamento do passivo, dos resíduos que são gerados diariamente no país, é uma base de dados bastante interessante. Mas o que que acontece? Eu vou utilizar aqui do Plano Nacional alguns dados que são mostrados aqui. Se a gente for ver de material reciclado, né, a gente gera por dia aqui no Brasil mais ou menos, né, 58 mil toneladas por dia. Dá mais ou menos uns 10 transatlânticos de lixaiada, né, que são gerados só da parte urbana de material reciclado. Não estou falando de material orgânico, tá? Se a gente for olhar de matéria orgânica, são mais 94, né, 94 mil, isso com o ano de 2011, né, que foi a base que eles utilizaram, tá difícil aqui. No ano de 2011, foram mais 94 mil toneladas. Então se juntar os dois, 180, mais de 180 mil toneladas de materiais urbanos, residenciais, que são descartados todo santo dia. Em média, no Brasil, é um pouquinho mais do que isso aqui no Brasil, né, em torno de 600 gramas e em torno de 60% disso é orgânico, tá, na média. Pois bem, e aí a gente pensa na agricultura, a gente fala, não, agricultura, o boizinho pastando, a gente vê lá a cultura crescendo, o milho crescendo, ah, lá não gera resíduo. Olha que maravilha, né, não, a gente, eu estou falando de resíduos da produção, não estou falando de resíduos químicos, não estou falando de resíduos de agroquímicos, de fertilizantes, não estou falando de resíduos de agrotóxicos, nada disso, tá. Pois bem, se a gente for pensar na parte de resíduos sólidos de cultura, por exemplo, a soja só de resíduo, tonelada de ano, ela produz mais de 41 milhões de toneladas de resíduo por ano. Se a gente for pegar milho, 29 milhões de toneladas, cana de açúcar, só de bagaço, 200 milhões de toneladas. Se a gente for pegar vinhaça, são mais de 600 milhões de litros de vinhaça por ano. O que significa isso? A gente pega óleo, usina de açúcar, muitas vezes a gente pensa usina de açúcar e álcool, a gente poderia dizer, sem errar muito, que em vez de ser uma usina de açúcar e álcool, ela é mais uma usina de vinhaça que até produz açúcar e álcool. Porque, hoje em dia, na média, mais ou menos para cada litro de etanol que é produzido, se produz 10 litros de vinhaça, isso numa boa usina. Então, a gente tem bastante coisa, então se gera muita vinhaça. Que hoje é utilizado como fertilizante, a gente sabe que praticamente todo esse material é reciclado. Isso foi muito em função também de uma obrigatoriedade da usina dar um fim para essa vinhaça. Mas então, 290 milhões de toneladas de resíduo por ano, resíduos sólidos, são gerados na agricultura. Se a gente for pensar aqui, desculpe, quando a gente faz uma cópia do texto, ele faz isso daqui. Mas, se a gente for pensar na parte de restos de animais, principalmente fezes, é uma caganeira total. Então, a gente tem dejetos aqui, da hora de 365 milhões de toneladas de dejeto por ano, que também, se não tratados corretamente, muitas vezes, quando a gente pega a fala de bovino, de produção extensiva, tudo bem, a gente tem um animal por hectare na média, 1,2 animais por hectare na média aqui no Brasil, que é um número muito baixo. Então, tudo bem, o boi defeca aqui hoje, defeca amanhã lá, a urina lá naquele outro canto, o impacto é relativamente baixo. Mas, quando a gente pega, pensa em confinamento, por exemplo, imagina, hoje em dia, que nós temos 4 milhões de animais em confinamento no Brasil, um confinamento com 4 mil cabeças, e cada animal defecando, em média, em torno de 15 quilos por dia. Então, aí faz as contas, vocês vão saber quantas toneladas de fezes são concentradas. Porque o grande problema não é a geração de resíduos, do ponto de vista, quando tem uma área dispersa, o impacto acaba sendo bem menor, mas, principalmente, quando você tem geração concentrada, o impacto local é muito grande. Mas, o que acontece? Se a gente for pensar um pouquinho, boa parte desses resíduos, a gente está, por exemplo, falando de fezes, fezes e urina. Fezes têm nitrogênio, nitrogênio em formato muito amoniacal, nitrogênio orgânico. Você tem fósforo em forma de fosfato, fosfato orgânico, potássio, e outros macromicronutrientes que são utilizados, que são fertilizantes para agricultura. E que estão lá sendo desperdiçados. Enquanto isso, no Brasil, se a gente for olhar a produção, eu até peguei o número de 2013 e 2014. Em 2013, o Brasil consumiu mais ou menos 30 milhões de toneladas de fertilizante. E, no ano passado, 32 milhões de toneladas de fertilizante, 2014. E boa parte desse fertilizante vem de fonte não renovável e é importado. Não sei se vocês sabem, o Brasil importa mais de 70% de todo o fertilizante que utiliza. Isso para um país que se diz um país agrícola, onde a agricultura é responsável pela balança positiva de pagamento brasileira. Então, a gente tem um grande problema. Porque quem é o nosso maior vendedor de fósforo, por exemplo? Vem do Marrocos. Se, de repente, o Marrocos resolver, falar, não quero mais vender fosfato para o Brasil, o que vai acontecer com a agricultura? Se, de repente, o potássio, a maior fonte, vem lá da Rússia, se a Rússia resolver deixar de vender potássio para nós, vai fechar a agricultura brasileira? Então, a gente não pode ficar dependendo de fontes externas. A gente tem que pensar em alternativas para isso. Mas, aqui, esse número, esse é o número mais alarmante, que do ponto de vista de importação de insumos, de 2010 até 2014, isso daqui é fonte da Agência Nacional de Difusão de Adubos, é uma instituição privada, mas eles têm todos os dados de quantidade. A quantidade de fertilizante produzido no Brasil, proporcionalmente, ela tem diminuído nos últimos anos, enquanto a gente tem importado cada vez mais. A gente está com mais de 70% de importação no ano de 2014. Então, ou seja, dentro daquela lógica que eu tinha comentado com vocês, do ponto de vista de vulnerabilidade, a vulnerabilidade, ela é maior, está se tornando cada vez maior nos últimos anos. Então, é algo que é bastante preocupante. Esse dado aqui é um dado interessante, que ele fala um pouquinho das relações de troca de produtos agrícolas por fertilizantes. Como é que funciona essa tabelinha aqui? Ela diz o seguinte, que a unidade de algodão em caroço é uma saca, é uma arroba. Então, foram necessários, em 2011, 42 arrobas de algodão de caroço, algodão com caroço, para adquirir uma tonelada de fertilizante. Então, assim vai, das unidades, uma saca de 60 quilos de soja, uma saca de 60 quilos de uma batata. Então, se a gente for ver, porque no final é o valor econômico que é mais importante para o agricultor. É o quanto que eu produzo e quanto daquela produção minha eu vou gastar efetivamente com fertilizante, por exemplo. Então, vocês podem notar que nos últimos anos, esses valores têm variado bastante. Então, aqui, por exemplo, de 38 foi para 27, melhorou. Aí você pega aqui o algodão, de 42 foi para 49, piorou. Por quê? Esses valores, eles são muito voláteis, porque dependem de preço de mercado internacional, que está taxado em dólar, e do valor do dólar, especificamente, da conversão do dólar para o real. Então, quando o dólar está mais caro, o preço do fertilizante aumenta, eu preciso de mais produto agrícola para comprar aquele fertilizante. Então, é também um grande problema, uma vulnerabilidade. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a questão é a seguinte, quando a gente pensa em trabalhar, do ponto de vista de fertilizante, com resíduos agrícolas, a gente tem duas questões que são importantes, se devem ser consideradas. Primeiro, diminuição do impacto econômico. Ou seja, quanto mais eu conseguir reciclar de fertilizante, desses elementos nutritivos que estão presentes ali naquele fertilizante, vai ter menor impacto com relação às importações brasileiras. O que é isso? 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 E aí